E saiu um novo update no CSGO, que é um update pra comemorar o aniversário de 10 anos no CS, que vai ser agora no dia 21 E com isso a Valve lançou aquilo que a gente tava esperando já, a cápsula com os adesivos feitos pela comunidade Eles aproveitaram essa atualização pra colocar 5 novos mapas na rotação do CSGO, sendo eles aí o Tuscan Prime, Breach, Blagai e Anubis Na realidade Anubis e Breach a gente já tinha né, só que agora eles estão no competitivo né, no matchmaking A gente tem a Prime e o Blagai para o Wingman e a Tuscan pra todos os modos, acredito eu, principalmente matchmaking Eu quero testar ela, como é que vai ser, vai ser legal mano E tem também como conseguir esse coin, eu vou falar pra vocês no final do vídeo como é que faz, é bem facinho, você consegue esse item do seu inventário Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena, agora temos o K-Drop O melhor Crash de CSGO, 100.GG Com 100% de bônus no primeiro depósito, milhares de skins disponíveis Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o Lugin 30, link na descrição O que eu mais estou curioso é a cápsula, então vamos começar por ela, tá aqui já, por 5 e 25 Vou comprar já umas 20 cápsulas e vamos abrir já, beleza O que eu quero saber é o seguinte mano, qual que é o adesivo mais caro que já temos aqui na cápsula? Vamos tentar descobrir e vamos ver adesivo por adesivo, porque a gente tem uma nova raridade chamada lenticular No Major a gente teve adição dos adesivos glitter e agora a gente teve adição dos adesivos lenticular A Valve trazendo dois tipos novos de adesivos em apenas alguns meses de diferença mano E começamos com esse aqui que eu já achei muito massa E agora essa opçãozinha é pra você ir pra outro adesivo da mesma cápsula Sem ter que ficar saindo e inspecionando o outro Achei muito legal isso daqui, não vem ficar voltando né Enfim, a gente tem esse Skin Lover que também é lenticular A lupa tem aqui um efeito lenticular A gente tem também esse Magic Rush Ball Não vai dar pra ver exatamente o efeito dele aqui Mas eu já dei uma inspecionada numa Skin pra ver como é que fica Inclusive vou fazer um vídeo especialmente sobre esses adesivos lenticular em Skin Se vocês quiserem deixe um like E aí basicamente ele muda de B pra A Então fica muito louco quando você cola na sua Skin Acho que eu vou acabar colando alguns desses adesivos aqui sinceramente Temos aí a TV Global, bacana Temos aqui também o Freeze Esse daqui basicamente tem efeito lenticular na M411S, nos óculos Esse daqui eu acho que é o melhor adesivo de todos Mano, eu espero essas 20 cápsulas pegar pelo menos ou esse ou esse aqui Esse aqui tá irado demais Não vou inspecionar todos porque são muitos Mas eu vou dar uma olhada nos principais Esse aqui é tipo assim Dragon Lore vs. Raul Já tinha visto esse sticker antes no Twitter Temos o Romanov e tipo assim on steroids, tá ligado? Tá doidão Temos de novo os adesivos foil, viu? Que tinham sido removidos no último Major Eles trouxeram de volta, acho legal isso Olha esse adesivo que louco, mano Diffuse on fire, né? Tipo ninja no fogo, louco, mano Cara, esse aqui me parece ter efeitos holográficos iradíssimos Se liga, é isso que eu gosto, mano Efeito holográfico doido Eu não vou em todos, eu acho que é muita coisa, velho Mas ó, esse aqui parece ter efeito holográfico irado também Papizão Temos algo sobre a Cersei 2 aqui, velho Conspiracy Club, Cersei 2 Olha esse que louco, mano Nossa, irado Esse adesivo da Cable tem umas cores que eu nunca vi antes no adesivo, eu acho Muito louco mesmo Caramba, mano O Blue Jam Esse eu tinha visto já E esse daqui, eu acho que é o adesivo mais massa dessa cápsula Ele é glitter Eu não sei se é o único adesivo glitter Eu acho que é o único adesivo glitter, se pá E aí temos mais uma porrada de stickers Tem muito sticker bom, mano Sem mancada Eu gostei de todos É bastante, né? São 60 adesivos Eu nunca vi uma cápsula com tanto adesivo antes, sinceramente Mas ó, todos são muito legais Para todos os estilos, digamos assim Vamos ver o que a gente pega, mano Deixa eu ver aqui até o último Quero saber todos os stickers que tem, rapidão assim só Dando uma passada rápida neles E vamos abrir 20 cápsulas Esse aqui, eu já tinha visto É daquele Game Follower, mano Aquele cara que vaza tudo As informações e tal, tá ligado? Esse aqui, a galera vai estar colando bastante, mano Com certeza Em house, em skins que combina, ó Essa aqui na Galil Cerberus Combina bastante, com certeza E terminamos, beleza Bora lá, bora lá, bora lá, mano Começamos mal Pegando um adesivo de realidade diferente Eu já tô feliz O lenticular, acredito que é o que mais tá valendo agora, né? Tipo, o melhor valor Ó, esse aqui é holográfico Beleza, mano Esse aqui eu não tinha dado uma inspecionada ainda E se tiver muito like aí embaixo nesse vídeo Eu posso fazer mais vídeo abrindo cápsulas Quantidades maiores Manda ver aí embaixo E bora que bora tentar pegar adesivos E se cair alguma coisa muito boa Vou logo fazer sorteio de cápsula pra vocês também Na moral, vai, mano, bora O legal é que cada um desses adesivos Tem meio que uma história Que representa os 10 anos do CSGO E eu achei muito massa, velho De verdade Principalmente porque eles colocaram muitos adesivos Ficou bacana isso Faz com que eles fiquem mais raros também Só que ao mesmo tempo eu tô meio preocupado De eles terem adicionado muitos adesivos ao mercado De uma vez só Não sei não, velho Não sei não se isso aí foi uma jogada boa Opa, opa, opa Uh, aquele ali acho que era holográfico Oh, oh, oh Cersei 2 Scumming Será? Os First Club Oh, esse adesivo aqui Eu queria, mano Que irado, velho Nossa, eu quase peguei o Blue Jam, mano Eu vou fazer um vídeo especificamente Sobre os adesivos nas skins Principalmente aquele Blue Jam Os crafts que já estão sendo feitos Ativa as notificações aí do canal Clica em ativar as notificações Coloca todas ativadas Pra você receber esse vídeo quando sair E acho que eu vou acabar abrindo mais cápsulas, galera Porque eu gostei da brincadeira, velho Esse sticker holográfico aqui tá R$14 Achei que ia estar bem mais caro Mas eu vou subir esse clima que tá R$2 E outras novidades festivais que a gente tem São as galinhas com chapéuzinho de festa Olha só Se não, a coisa mais linda do mundo Se você explode ela agora Sai um monte desses filetes coloridos A mesma coisa acontece na Zeus Se você explode a Zeus Tem essa animação aí Como se fosse aquele brinquedinho lá, né? Que você explode em festas e tal E agora a gente tem a novidade também De que quando a bomba é defusada Ela explode com a mesma animação E os balões aí no final Galera, vamos começar falando da Tuscan Que é um mapinha sensacional Já tinham vários rumores Que esse mapa ia sair Inclusive eu tinha feito vídeo aí no canal A respeito desse mapa Tá sendo terminado, né? Alguns dias atrás pelos criadores E agora ele tá realmente rodando aqui No CS, mano Tô louco pra jogar esse mapa aqui No competitivo Testar realmente Então se vocês quiserem vídeo disso Deixa aí nos comentários De novidade também a gente tem o Prime E o Black Guy O Prime é esse mapa super insano Que também já tava rolando boatos aí Que ele iria ser adicionado exatamente No braço direito E é um mapinha que conta com detalhes sinistros, cara Olha isso daqui Todas as plantas se movimentando O jeito que o mapa foi criado Não é um jeito comum Não é um jeito como os outros mapas de CSGO foram criados A gente pode perceber diferenças aí E realmente é isso que faz esse mapa ser tão único E tão pesado Em computadores aí que não tem uma placa de vídeo muito bom Processador muito bom Esse mapa aqui não roda muito bem Mas eu não tô sentindo nenhum problema de FPS aqui no meu PC Também ele é uma máquina E esse aqui é o Black Guy Eu não faço ideia de que mapa seja esse Então eu vou dar uma olhada no movimento ali dos bots Mapinha bonita, hein, mano? Se liga só ali os TRs Mano, da hora esse mapa, hein, velho? Ó, bem abertado Esse aqui também eu quero dar uma testada Parece ser bem interessante Na pura oficial ele tá como mapa de braço direito Então, legal, velho Achei um mapa bem bonito Bem top Também tem um gráfico diferenciado, né? Um pouquinho mais avançado aí, digamos assim O gráfico desse mapa Olha só A paisagem lá, mano Você tá doido, velho Ó, ponte com neve, ponte, árvores Louco, hein? Aí, galera Já vou juntar o útil ao agradável Vou jogar uma Tuscan casual aqui Porque eu preciso dar um pada no meu ranking, né? Pra ganhar a moeda No birthday Então, vamos que vamos Ó, Tuscan tá bonitinho, mano Tá rodando nice Aqui tudo no máximo Gostosinho Só que eu não entendo nada desse mapa, velho Ai, não acreditei Um cara na base Tome Ah, vai bangar outro Bora Alpizinho, eu acho que aqui na A deve dar bom, hein, velho Aqui é o spot, hein Olha lá Falei Alpizinho já pegou ali Bota a cara não Aqui é outro Bora, fi Acabou Eu acho que aqui na Tuscan Se eu vier totalmente pra esquerda, mano Tem tipo um caminho secreto aqui, mano Eu vou testar esse caminho secreto aqui Aqui, ó Se liga, se liga Bom aqui, hein Então é o cara ali Partinha Olha lá Peguei Nossa Ai, esse cara me ferrou, mano Tá louco, filho Que porra de voluntário foi essa, mano Aí, galera O Page Rank Conseguiu o itenzinho Aí sim, mano GG Esse aqui é o Birthday Coin De 10 anos aí Do CSGO Achei muito errado, mano Muito bonitinho, velho Então vou fechando esse vídeo aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar um like É nóis E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Onde eu vou inspecionar Os adesivos novos aí Nas skins Tamo junto Eu tô curioso, hein A gente se vê no próximo vídeo, galera Falou